A paz seja com todos. Quem aparecerá primeiro, Jesus ou o anticristo? O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação. Haverá uma segunda chance para os que ficarem? Depois que postei aqui no Youtube o vídeo sobre a falsa vinda de Cristo, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas pedindo explicações sobre essas três perguntas. Quem aparecerá primeiro, Jesus ou o anticristo? O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? E a terceira pergunta, haverá uma segunda chance para os que ficarem? Primeiro, quero deixar bem claro que o primeiro vídeo que fiz sobre a falsa vinda de Cristo foi feito com o objetivo de alertar sobre a manifestação do anticristo antes do arrebatamento. Tenho percebido que muitos ainda têm dúvidas e também tenho observado que a maioria dos pastores de diversas denominações não ensinam nada sobre esse assunto para suas ovelhas em suas igrejas. Os pastores da atualidade pregam só o que as pessoas querem ouvir, curas, milagres, prosperidade. O livro do Apocalipse é o livro mais polêmico da Bíblia. Se debatermos os assuntos escatológicos com três teólogos, veremos que cada um tem uma visão diferente em determinados assuntos. Por isso, a partir de agora, esqueça o que te ensinaram na igreja ou o que você leu num livro de um escritor famoso e vamos procurar essas respostas na própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre o aparecimento do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Então aqui a Bíblia fala que ele vai se manifestar primeiro. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Foi Jesus que disse, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Então Jesus quis dizer que não é para nós acreditar quando ele se manifestar. E daí ele dá um sinal, o verdadeiro Jesus Cristo será aquele que vai aparecer como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem são os que não vão adorar a imagem da besta? Lógico, a igreja que estará aqui ainda na pré-tribulação. O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? O arrebatamento será ao som da última trombeta. Num momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele disse nesse versículo, Ante a última trombeta. Se existe a última trombeta é porque de fato existem outras anteriores. E eu fui pesquisar no livro de Apocalipse 8, versículo 6 em diante, e eu vi que ali fala de sete trombetas. Ali fala da primeira trombeta, O segundo anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou a terça parte da terra. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se a terça parte do mar em sangue. Depois nós vamos ver o terceiro anjo que tocou a sua trombeta, o quarto, o quinto, e cada trombeta que era tocada havia uma tribulação na terra. Se buscarmos na história da igreja, nós vamos ver que em todo o período da igreja houve tribulações, e a igreja passou por grandes tribulações e Deus não os livrou. Por exemplo, no Império Romano, os cristãos eram perseguidos por não adorarem o imperador da época. No tempo de Nero, Deus não livrou os cristãos de serem devorados pelos leões nas arenas. Na Primeira, na Segunda Guerra, muitos cristãos morreram. Na Inquisição, no tempo de Hitler, muitos judeus cristãos temente a Deus morreram também. Hoje, em pleno século XX, muitos cristãos têm morrido em países de regime comunista. Na Reforma de Martim Lutero, também muitos foram perseguidos e morreram. Na Igreja Primitiva, Herodes mandou matar muitos cristãos. A maioria dos discípulos morreram enforcados ao fio de espada. Então, haverá uma segunda chance para os que ficarem? Jesus diz que como foi no dia de Noé e nos dias de Ló, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, quando Deus destruiu uma cidade com fogo, não houve chance para os que ficaram. Até a mulher de Ló, por ela olhar para trás, ela se foi convertida em uma estátua de sal. Não houve chance nos dias de Noé, quando Noé entrou na arca e começou a chover, eu creio que as pessoas vinham pedir socorro e pedir até para Noé abrir a porta, mas não houve chance para elas. Todas morreram. Não houve chance também na parábola das dez virgens que Jesus contou. Esta parábola é uma continuação de Mateus 24, onde Jesus fala dos sinais da sua vinda e ele complementa com a parábola das dez virgens, que está em Mateus 25. Ali diz que as cinco que ficaram quando a porta se fechou, elas insistiram dizendo, abre-nos a porta. E diz que uma voz soou lá de dentro, dizendo, não vos conheço. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo a luar e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Fazem mais de dois mil anos que o evangelho da graça é pregado e ainda Deus dará mais uma chance? Como terão uma segunda chance de se converter se no tempo da graça que é mais fácil para servir a Deus, eles o rejeitaram e agora em meio à perseguição vão se converter? Os que afirmam que haverá uma segunda chance também dizem que após o arrebatamento o Espírito Santo, que tem o papel de convencer o homem do pecado, não estará mais na terra. Estudando o Apocalipse nessa semana, eu tive uma revelação de uma coisa que até então eu não sabia. É que depois que a igreja for arrebatada, virá então uma grande tribulação como nunca houve. E mesmo assim as pessoas que ficarem não se arrependerão. A revelação que eu tive é que as pessoas que vão ficar aqui na terra não vão se arrepender. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. É o que diz aqui em Apocalipse. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga e da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Jesus veio a primeira vez como cordeiro para salvar o homem. Ele virá na segunda vez como leão. Jesus veio como advogado para defender os aflitos. Virá na segunda vinda como juiz para julgar. Ele virá com o veredito final. Serão dias difíceis, pois o mundo estará sendo governado pelo próprio Satanás e quem não adorar a besta vai sofrer até a morte. O Espírito Santo, nosso auxiliador e consolador, não estará mais aqui. Então será muito difícil acreditarmos nessa segunda chance. Bem, o livramento da grande tribulação. O livramento da grande tribulação. Concluímos dizendo que a igreja passará por uma pré-tribulação. E o arrebatamento acontecerá durante a pré-tribulação para livrar os salvos da grande tribulação. A grande tribulação, a qual nunca houve desde a fundação do mundo, será pior que a primeira e segunda guerra. Nesses dias as potências do céu serão abaladas. O sol escurecerá por alguns dias. As estrelas cairão. Porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando dissere a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Virá como ladrão para aqueles que não o aceitaram, para aqueles que o rejeitaram, mas para os salvos não será de surpresa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrepender-se hoje, não após o arrebatamento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grandes trondos e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. As potências do céu então serão abaladas. Agora vejam o que diz no livro de Daniel 12, 1 E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantou a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Uma grande angústia na terra a qual nunca houve mas diz que o Senhor o livrará os seus escolhidos que estiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Livramento, arrebatamento é para livrar o povo desta grande tribulação. A igreja passará pela pré mas não pela grande. Mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. e lançá-los há na fornalha de fogo a liberar pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça. Por enquanto é só eu espero ter ajudado aqueles que tinham dúvidas sobre essas três questões que colocamos aqui neste vídeo quem aparecerá primeiro Jesus o anticristo então o anticristo aparecerá primeiro já podemos ver até que o microchip já está sendo vai começar a ser implantado já em 2013 o arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação o arrebatamento acontecerá na pré-tribulação haverá uma segunda chance para os que ficarem dificilmente haverá uma segunda chance espero ter ajudado aqueles que tinham dúvidas e por enquanto é só Deus abençoe a todos e por enquanto